Força Vermelha Força Vermelha Rainha do Amor Força Vermelha Rainha do Amor Por isso eu trago Pra você mais uma flor Por isso eu trago Pra você mais uma flor Força Vermelha Força Paixão Por isso eu trago Pra você mais uma flor Por isso eu trago Pra você mais uma flor Ela é bonita Como a lua clareando a estrada Por isso eu vou Peder pra ela Ter uma namorada Bonita como ela Ter uma namorada Bonita como ela Por isso ela vai Peder pra ela Ter um grande amor Eterno como as estrelas Ter um grande amor De esquerdo Como a lua clareando a estrada Ter um grande amor Terve mexicas Se absorvem que!